Vou ocupar aqui... Guarda-costas, indivíduos importantes atraem a inveja e a ira dos homens menores. Portanto, faz-se frequente o uso de guarda-costas para garantir sua segurança. Brabíssimo, põe uma guarnição aí. Guarnição aqui. Tira esse templo. Tira esse negócio. Deixa os centauros. Tira esse negócio. Bóris, tem alguém aqui? Não, então vem pra cá. Margem, a gente chegar logo. Quem falta ser mexido neste turno? O que se passa? Menelaeus do Espírito. Nós vamos baixar em Hifton. Como o Troia tem nove na guarnição, eu provavelmente nem espero o evento do Poseidon para atacar, porque seria mancada, eu acho. Seria injusto da minha parte. Já não tem ninguém para lutar, imagina você esperar um Poseidon destruir a muralha, porque eu já vi no vídeo de divulgação deles que fica, tipo, muita brecha na muralha, não dá nem graça. Tá, ainda tem uma madeira para gastar aí. Brabo. Quase tudo nosso, pessoal. E o Troia está cada vez mais perto. Opa, quem é você? Ah, você se rendeu para o Leonidas? Não, não tem árvore genealógica, Leonidas, porque as unidades não morrem aqui, ainda bem. Vingativo, se houve de fato uma ofensa, pouco importa, a vingança virá, sem delongas. Fui frustrado por um agente inimigo, mestre da espalha e da madeira, não é uma fama maior que aquela conquistada por meio de mãos e pés habilidosos, é isso que eu já li já. Procastinador, como assim, velho? Sempre deixe para amanhã o que você deveria fazer hoje, passou muito tempo em um povoado nosso com alta satisfação. Tô louco, mas tava recrutando, pegando a cidade, como assim? Confedera ainda não, só depois que eu pegar a Troia, que eu teria dignidade de confederar toda a Grécia. Tá gerando ouro, mas perde influência, vou pegar outra construção de ouro, isso aqui é muito ruim. bom, Leônidas, já pode ir para essa cidade aqui. Inverno Negro, obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Joga Total War muito tempo, alguns anos. Demolidor, já li, navio Triacounter, um navio veloz que requer a força de 30 remadores para atravessar as águas agitadas e mais rápido possível. aumentar o alcance no mar. Vou pegar esse maluco que tá me saqueando. Eu acho que ele tá saqueando. Sacanagem colocar esses barcos de fundo e não ter batalha naval. Pô, eu adoro a batalha naval daquele segundo filme do 300 lá, Ascensão do Império. Adoro as batalhas naval daquele filme. Não sei se é possível acontecer daquele jeito, mas sensacional. Cinematografica... 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 Cinematograficamente falando. Aí foi. Língua presa é foda hoje. Me dá um help aí, eu acho que tô fazendo merda expandindo muito rápido. Tem que expandir devagar? Cara, vai no seu ritmo. O safe é ir devagar, senão se você não tem facilidade de controlar vários povoados, é bom você ficar no safe, pilha os inimigos, fortifica tudo. Conseguir essa guarnição aqui, essa construção, depois vai pra próxima província. E aí vai. Mas a gente joga no seu ritmo, mas não tem jeito certo não. Guarnição aqui que eu tava devendo... Ahn... Aqui tá gerando madeira, né? Aqui... Acho que aqui eu não vou fazer nada. Essa aqui, a ordem pública tá horrível. Mas já já eu consigo melhorar ela. Ahn... Pode melhorar as feras aqui. Melhora esse daqui. Ahn... Esse aqui do ouro. Melhora a cidade pra dar mais ouro. Beleza. Agora os exércitos. Kratos. Você vai vir até... Essa cidade de Larissa aqui. Se não alcança ainda, então vem até aqui. Vem aqui. Boris, pode pegar a cidade aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ahn... Dois exércitos são suficientes. Só tomar cuidado. Se você ver uma unidade do exército inimigo, pera aí, deixa eu mostrar pra você. Cétrico de Jazão, Rainha Era, abençoe-nos com suas brumas para que possamos completar nossa jornada em segurança. Diminuir o desgaste por deserção e mar profundo. Então, se você ver uma unidade com esse escudo aqui, esse aqui é o escudo normal de uma unidade, né? Esse escudo com laranja em volta significa que a unidade é elite. Então tome muito cuidado com isso quando você for atacar e você tá tranquilo, mano. Você tá jogando em kick level, tudo normal, mano. Você pode atacar aqui, Antandros. As guarnições são tão patéticas que você só sai resolvendo, mano. Se eles deixassem a cidade pegar level 4, eu ficaria mais decente. No começo dessa campanha aqui eu fui atacado por todo mundo também, mano. Então relaxa, é assim mesmo. Todo mundo veio pra cima de mim no começo da campanha. É que agora eu já tô forte e passando o carrinho em todo mundo aqui. Quase chegando em Troia, como você pode ver. Mas é normal, velho. Se você tá começando a jogar Total War agora, velho. É normal perder campanha no começo, fazer erro. É assim que você aprende, velho. Felizmente a guerra não é de verdade. Então você pode fazer ela quantas vezes você precisar pra conseguir aprender. Defesa corpo a corpo. Aqui eles não reconhecem os oponentes. Ele vê os heróis e diz, heróis? É, tipo o guerreiro do caos do Warhammer, Vermintide lá. Eu acho que foi todo mundo. Já construí tudo. Mais um turno que se passa. Heitor chupando o dedo. O Heitor tá naquele meme da turma da Mônica lá do cara. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Acho que o Zang tá nem entendendo a conversa sobre Constantinoba. Tô entendendo, mano. Tô lendo aqui, pô. Eu adoro ler história, mano. De verdade. Queria muito conseguir lembrar os fatos porque minha memória é uma merda, mas... Eu adoro estudar história. Principalmente da Idade Média pra trás. Porque depois já começa a ficar chato pra mim. E olha lá o cara que tá em guerra comigo. Achando que eu não tô vendo os erros dele passando literalmente atrás de mim. Treinamento de resistência de escaramossador. Aumentou a munição de todo mundo. Todos os escaramossadores do Oravante treinarão força e resistência para carregarem mais munição em batalha. Dá pra fazer uma emboscada aqui do lado deles? Dá. Foi neste momento que meu inimigo sabia que havia cometido um erro. Emboscada. Vamos ambushá-los. Traga seus dedos. Aqui pode colocar para fazer pedra. Você pode contar em mim. Aqui vou ter que construir coisa de cerco. Bota o loto. Vai começar a pegar a província do Olimpo, finalmente. Aqui não coloquei decreto, coloque este. Aqui não coloquei. Não falte. Te recomendo com uma iniciativa para ele que o Total Warhammer 2 começou a jogar de cara com a facção de Norse. Cadê? Não faz isso. Loubo, mancada. Não faz isso. Não faz isso. Senhor. Menelaís do Oravante do Oravante. Bom, essa facção aqui que tá me atacando o tempo inteiro. Então é isso que eu tenho que matar. A facção dos espadachins. Os caras só recrutam espadachins, velho. Eu sei de todas as partes mais importantes da história. Ah, dependendo do que for eu também sei. Mas, pô, lembrar tudo em ordem é meio complicado pra mim. Vinha dourada. Essa vinha foi criada pelo próprio Zeus e entrega a um mortal troço entre qualquer de seu filho, Ganymedes. Possui o poder de comprar alianças. Caraca. 400 de alimento por turno. Eu nem tô equipando esses auxiliares, né, velho? Eu acho. Os caras. Alguns eu equipei, sim. Pô, esse aqui é do alimento por turno. Cadê? É, 400 de alimento por turno. Tá, menela já foi. Alckman. Espero aqui na cidade que você tá machucado. Tô vendo aqui o... O Heitor tentando montar um exército. Tadinho. Caralho! Tadinho de mim, né? Desculpa, Heitor. Caralho, velho. O que tem aqui, cara? Espadachinha no Mato, campeão de Troia. Por que que do nada a resolução tomate foi... Ah, porque é muralha. Aí tudo bem. Não, tudo bem, então. Por um momento, eu fiquei com medo. Já passou, já. Já acho que do exército ele não vai querer peitar, não. Vou deixar ele aqui na linha, que aí se ele atacar, pegar e for de qualquer jeito. Eu vou fazer isso, certo. Vengeance! Ela tá sozinha lá indo pra Troia, velho. Ponta de lança. Tá nem aí. A Boris tá lá. A Leônidas tá fazendo o cerco já. Acho que já dá pra montar outro exército já. Onde eu montaria outro exército? Porque Troia tá praticamente sob meu domínio. Aqui que eu acho que tá mais tensa agora. Pelo tanto de facção que tem aqui também ainda pra pegar. Mas aqui tem uma vasta... De território ainda. Que ele vai até aqui, parece. Até aqui tem empolvado. Caralho, até aqui em cima tem. Que ali seria Constantinopla, né? Essa região aqui. Se eu não tô enganado. Ou é aqui que seria... Eu tô na dúvida. Não, é ali em cima mesmo que seria Constantinopla. Né? Aqui. Imagina se tudo fosse colhido do diretor. Seria complicado, né? Realmente. Tá, faz isso aqui pegar ouro. Acho que vou recrutar aqui mesmo, velho. Aquela cidade que tava aqui com bastante coisa de recrutamento era qual? Era mais pra cima, né? Não, não é essa. Não é essa, não é essa, não é essa. Cara, eu tô tão longe assim já. Não é essa, não é essa. Não é essa. Essa aqui. Essa aqui? Não. Estou confuso agora. Porra, não recrutei aqui embaixo as áreas dos leões. Olha, olha. É essa aqui. Nós podemos pegar eles. Segure o perimetro. Bom, enquanto você recrutou isso aí. Zangui, é lá em cima que a Helena tá lá. Em cima é uma cidade com o retrato de uma mulher. Retrato de uma cidade com uma mulher. Ela não tá em Troia. Ah, aqui, ó. Ah, Helena está residindo nesse povoado. A facção que controla esse povoado também detém Helena. Maldita Helena, não basta me trair com o Troia, tem que também me trair com o Eno, Guaraná. Helena. Agora, o chifre aumentou de tamanho aqui agora. Foda, velho. Qual que é o nome que você tinha pedido mesmo, Guaraná? Deixa eu relembrar aqui. Pop-out, reward-kill. Se eu consegui abrir. Essa é uma porra. Plinian. Isso. Pelo visto, Cadê, gostou do emoticon do Sigvald. Como não gostar, né? Só passar o turno aí. Estou chegando, Helena. Cadmus vazou. Cadmus é a organização da Universidade da DC que faz a Supergirl do mal lá. Mas o que é isso aqui, meu? O cara passou reto na minha... Pera aí. Você está atacando quem? O Boris? Ah, tá. Eu estou fazendo o senhor que vocês vieram me atacar. Tá bom. Eu tenho carruagem. Não sei se vocês te falaram. Ih, névoa. Tudo que eu realmente precisava. Névoa. Olha, tem um gargalinho show aqui, hein? Não é batalha de gargalo, mas tem um gargalo da hora aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Como eu não estou vendo nada, então eu acho que é uma opção válida ficar aqui. Esse aqui é muito perto da linha, né, velho, mas eu vou puxar rapidinho. Ah, esse aqui eu vou esconder no mato aqui, pra dar a volta lá quando a gente precisar. Não estou enxergando nada. Agora eu estou enxergando. O Heitor tem uma cara de pressão de genérico do Witcher 3. Se ele for dublado pelo Orlando de Gilmão, a chance é grande dele serem. Defensores da Ardânia. Esse aqui é de facção da cultura do Enéas? Vou passar a carruagem pro outro lado ali. Ousas desafiar Boris? Meu caro Aretos. Senhor genérico de guarnição. Devia dar pra amarrar uma pene na cabeça dos gigantes pra eles darem a cabeçada na muralha. Não, não são os orcs aqui. Temos enxergado! Gostou do emote? Nem percebi Ih rapaz, ele está vindo para cima dos meus caramossadores Mudança de planos A carruagem é a única unidade que eles estão vendo, então eles estão rushando para cima dela É, no caso agora eles já estão vendo essas unidades aqui Hildur, esconde em mim Esconde de novo ai O inimigo tem visto suas unidades escondidas 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 Abre um inimigo, não se desculpe Abre um inimigo, não se desculpe Abre um inimigo, a história no mar Essas arvores ferram muito minhas carruagens Abre um inimigo, Ares Abre um inimigo, Ares Abre um inimigo Agora estamos falando Abre um inimigo Vocês não são imunas investidas Nem se abalaram Mas deixa eu perseguindo Uma hora vai dar certo Atira nas costas ai Os gigantes Aqui nós vamos Os soldados, treinados e prontos Apenas quase aquela galera ali Os sonhos nunca foram Por que se movimentarem os homens Eu concordo Como você disse Prontos para a guerra Prontos para a guerra Prontos para a guerra Os guerriros estão perdendo o coração Prontos para a guerra A vitória é uma espada Masacra eles A frente nós vamos Os caras são muito silícitos Os gigantes A vitória está perto do lugar Já fugiu de vez Pode voltar para cá Estão tirando os caras aí Estão tirando os caras aí Então, galera Para acabar a munição Uma de vocês estarem vestidos Pode sair daí Agora pode ir franquear aqui Aí troca Vocês recuam E atiram Agora acho que eles desistiram É Sucesso Que aulas Otinho É towel Pena Pena Energia Uma flecha pelas costas é a metade da moral dos caras Não é uma flecha, é mais de 90 Não cai nunca uma flecha só Ainda mais que o prédio deles é perfurante Então a unidade de armadura alta passa fome Espero que matando o general deles não vai acontecer uma magia que vai aparecer outro do nada da guarnição Fica quieto ai meu Reposição Faça certo, faça recompensado Eu to seguindo o Zang há uns 2 anos Ele ta me seguindo Fala isso não Fica com medo O cara fez o cerco mesmo assim, WTF mano Ele viu uma emboscada Hum, tem uma emboscada aqui, vamos fazer o cerco mesmo assim Agora ele ta do lado da cidade preso Imbecil Ascente Sou uma rocha, sou uma ilha Que isso, uma música brasileira? Conquistou vitórias em diversas batalhas defensivas Aumentou a defesa corpo a corpo do exército Espeja ali Opa, tudo bom? Fiquei sabendo se queria me atacar aqui cara Seja por isso Eu vou até você Muito bom Vem em marcha agora Estão prontos para marchar Acho que a galera do... Do Odisseu Trimei de pegar a cidade Mas na dúvida Eu vou ficar perto para pegar também Aqui, dá para só pegar Porque eles voltaram com a gente É mais fácil que atacar um muralho Ocupem esse lugar É mais fácil Pegamos a cidade de Larissa Nem sabia... Alguém vê no Google Se existe a cidade de Larissa Ainda hoje velho Cidade de Larissa Não é possível que a gente Começa a chamar Larissa velho Cratus Já mexi Menelau Pega esse aqui primeiro Para não ter um exército de atacar Olha quem está aqui Se não é... Se não é o famigerado Heitor Só um segundo Heitor A gente vai tretar mano Só um segundinho Ataque corpo a corpo Para todas as unidades Ou dano perfurante Dano perfurante Dano perfurante Essa galera A gente gosta de ter bastante formadora Calma aí A gente já vai lutar com a Heitor Não é o presente que os deuses me deram aí Não é o Pares Mas a satisfação vai ser igual Vingança pelo fio Vingança pelo Fio Não é o Pares 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 Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Espera aí mais uns turnos Pode ficar acampado aí Deve existir Eu amo o desafio. Oh, seu metal. Nós podemos pegar eles. De vez em quando. Eu amo o desafio. Eu vou fazer o direito. Então vamos para o X1. Heitor e Menelau. Vamos ver se vai ser igual no filme. Se for igual no filme é hippie Menelau. Vamos ver. Capital da periferia da Tessália. Caraca. Cidade de Larissa. Já pensou que você se chama Larissa e vai visitar a cidade? Deve ser uma coisa muito doida. Qual o seu nome? Larissa. Caraca, é o nome da cidade. Duelar até a morte não é comigo. Porque um dos dois pode acabar correndo. Infelizmente o duelo acaba quando um corre. Quando um mata normalmente. Mas eu tentarei. O senhor da guarnição é do Leandrigus. Trabalho, pronto. Acerto. Ação. Ação, vem lá. Cadê você, Heitor? Sai numa carruagem também? Deixa eu ver a carruagem dele, Heitor. Calma aí. É louco que os caras falam que eu que uso o cash depois. Carruagem bosta aí. Desça da carruagem. Ah, ele não vai descer da carruagem. Mas o duelo vai ser uma bosta. A máquina não vai descer da montaria. Será que vai? É melhor que o Ares do Tower. Ih, olha lá. Vocês ficaram me elogiando. Eu não vou desjogar direito. Não é que eu jogue normalmente, mas... Certo. Não é que eu jogue. Lá não vai descer da montaria, mas eu vou descer da minha. Mas eu não vou descer da montaria. Não é que eu jogue. Os caras falam de mim. Eu não vou descer da montaria. Por que eu perdi minha liderança toda? Fascino das Sereias, tomei ali Vamos ajudar ali que o Leandro já está empolgado na batalha Vamos agora! Move! Tem que pegar eles! Massacre! Ataca! Estão prontos para a ação! Divide o ataque! Um dos seus unidos não tem mais amunições! Desenvolvam, meninos! Vamos lá! Massacre! No movimento! Não os inimigos! Massacre eles! Acontece! Esses arqueiros foram roubados! Não, merda! Essa é a sua direção! Ataca! Menelaus! Em nome de Ares! Para batalhar então! Eu não posso usar isso aqui para fazer ele atacar, infelizmente Sai daí! Já mandei esses correres retirados! Retirados! Sai! Espíritos! Não se mantém! Vamos salvar os inimigos! Descobar eles! Descobar eles! Consegui de tirar um... Opa! Ele desceu! Desceu mas eu estou com metade da vida! É foda! Meu irmão! O duelo ainda não está acontecendo! Meta uma lança nele aí! Foda-se! Estão aqui no mais aqui E aí, maluco, você me desceu a porrada no filme, velho Quero ver agora Seu traidor desgraçado Você devia ter deixado ela ir Nunca, a Helena vai voltar pra mim É, rapaz, mulher é isso ali, mano Pegou uma vez e já era, paixão eterna Tá tomando um pau agora Eu destruí a carvagem dele? Agora ficou melhor ainda esse duelo Eu destruí a carvagem dele Sai da frente Quem se meter nesse duelo eu mato também Não, vai ficar até o final Fica até o final Até o final, mata ele, mata ele É o último hit Não, escudada não Dá um, dá um, aquele golpe da hora, velho Toma Lixo Para a vitória Axios Esse é o campeão Esse é o campeão de Troia? Patético Axios Take eles Em nome do Ares O nome do Ares Foi de remorso Tenta aí Colossadores passando aqui agora... Só faz aparecer a carverinha ali com uma das cidadinhas de frente Peraí, insistente, hein? Tem 7 e estão movendo 6 Ae Menelaus! Muita-os! O espírito foi rompido! Ficou para a glória! Pronto para o Hitor! Cuidem-os! Com mim! Em nome de Ares! Espírito! Justiça! Nós estamos deixando uma das cidadas! Explora-os! Destrói-os! Já era para ser, meu queridão Quer dizer, Poseidon na verdade faz tudo para ele não chegar nas viagens dele Mas... é Poseidon Mas Poseidon não gosta muito dele não Derrotou o Hitor, acabou! Os deuses me convocam rumo ao acaso Derrotou o Hitor em batalha Mais 10% de moral para unidades próprias do exército 10% de resistência para o resto do herói Mais 8% de defesa corpo a corpo do herói Taça Dourada O próprio rei me deu isso, sabia? Por meu serviço da campanha Menelaus de Sparta Centro da campanha Então você não pode fazer nada ainda Eu não tenho a armadura Ah, só tem lugar para construir agora Hummm, melhor esse aqui, do bronze Acabou a madeira então Estão chegando E agora apareceu Paris ali Ai que louco, é a facção que está com a Helena Não, não é ela, é mais para baixo a facção que está com a Helena Na facção de um bode O que é mais uma guerra para mim? Você viu que saiu os últimos episódios de Rick and Morty Saiu? Um homem menos pode ser insultado Achei que era a lenda já na mesma temporada Ah, então vou ter que acabar a live mais cedo Então a gente falou, vou estar em próximo e vou assistir Rick and Morty Não vou acabar não Pegar a Helena é mais importante Vou ter que vir para cá pegar esses dados que a gente quer esse primeiro Senão os caras vão pegar Não falte agora Vou montar um exército e vou me atacar pelas costas Esse é o golpe de marca do Kratos Esse lugar é nosso agora Põe esse negócio de alimento aqui Põe agora Unidades ganham o dobro de experiência quando participam de batalhas de cerco Pode ser Tem que ter KIs suficiente para assistir Puta, aí fodeu, mano Aí eu não tenho Boteu duas carruagens, né Esse exército é um pouquinho mais fraco do que eu estou acostumado a controlar Fique-me orgulhoso Hoje eu assisti Helvis Valeu Helvis pela rede Sejam todos bem-vindos aí Fique-me orgulhoso Eu vou fazer minha marca Fique-me orgulhoso Fique-me orgulhoso É um serve difícil Mas o que não é difícil é impedir esse cara de executar os exércitos Esse bagulho fez eu acordar Caralho, tem só essa Provavelmente eles vão querer quebrar o cerco para me atacar em capa aberta Mas a gente tem bastante carruagem Coro de Javariz te deu O pai de Diomedes foi um feroz guerreiro que usava a pele de um javari gigante em batalha Especialista em cerco já ali também Tira esse daqui Coloca a guarnição Companion de Ares A cidade de Larissa Vamos pegar um negócio que dá visão A cidade dá o que? Alimento? Faz um negócio já de alimento Já tem Faz um santuário do Ares Como é que está a nossa Ih caralho, eu até perdi um negócio com o Ares Que crime Peço perdão Ares pelo vacilo Cadê minhas sacerdotisas para fazer uma reza para o Ares para ficar feliz Os orcs são assim, quando você menos esperar tem uma na sua porta Fique esperto O bagulho é louco Vamos pegar mais dois desses Carruagens, dá para pegar a carruagem Mais umas duas Acha cerco, meus amigos Mas o grande livro de grudges Alô 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 Muitíssimo obrigado pelo sub, Heowling Alô É, pera só Por um momento eu achei que eu tinha confundido as palavras Ai meu Deus, o que eu fiz? Estou aqui abrindo o programa para atualizar o seu nome na tela Qualquer momento deve aparecer Melhor alimento aqui Melhor esse negócio aqui também Tá, acho que eu já mexi todo mundo que eu deveria Então, está tudo certo Não, você não Boris Vamos tacar esse aqui, Hekalia Então, me livra Jovem Só aqui Viu Aliás Algumas Anjos Ocupa barulha Pelo outro A minha deixar Melhor alimento É muito surreal que eu estou fazendo a conquista mundial sem querer mesmo, meu amigo. Eu odeio fazer conquista mundial, mas o jogo me obrigou a fazer porque todo mundo me odiava. Estou triste. Enfim... Para vencer! Vídeo! Vou pegar só essa cidade aqui e eu vou começar a voltar para a troia. Excuse me? Vem um exército sozinho e acho que... Ah pronto, eu vou te contar esses troianos, eles são muito folgados. Mas eles são livres para fazer o shot full emote sem precisar do modo. Então fica aqui vocês... Muito bom! O inimigo está recebendo reforço. Deixa trazer reforço, vocês estão olhando tudo assim, velho. Os caras acham que tem chance contra o Esparta. Famosos verificadinhos, exatamente. Nossa, se a gente brigar nesse bom rio aqui... Se eles vierem nessas desfiladeiras aqui... Vai ser um massacre! Com�a-me! Com�a-me, galera! Espirito! Sobordo! Segundo! Vamos lá, consiga-me! Em uma boa ordem! Pouco! 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 Lá que ele está em frente! A forma de mover! Alvar, e se atrás! Lá que ele está em frente! A contração! É só esperar os malditos virem. Tá caindo fresh aqui já, hein? Assim que vai ter que passar não sou eu. Tá bom eu vou. Nossa eles estão presos num desfiladeiro. Vocês se ferraram muito forte. Você tem carruagem? Quero dois de vocês lá atrás dos caras ali. Vem aqui vocês se vestindo na linha de frente. Vem pra cá. Planquei aqui você. Nesse fogo eu estou brigando aqui. Olha o carrinho passando. O carrinho da feira. Quero que você está esperando. Quero que você está esperando. Vem aqui. Destrua a feira. Precisa de vozes. Vem aqui. Vem aqui. Entendido. Em boa ordem. É hora de marchar. Escreve-os. Sons de Akiya. Combate, vendedores. Pelos dos caras. Patrões. Vem aqui. Para os caras que estão inimigas. O caras que destareceu e voce. Aparece. Você está ganhando seu único forte. Espinhos. Espírito de Akiya. Seus caras que enganam. Espírito de Akiya. Cereu de Akiya. Aqui também, atira aqui, gigantes indo pra cá Hum, conseguiu quebrar a linha de frente pra pegar os arqueiros ali E pra cá vocês A igneja tem um lugar pra você, vá atá-los Uma das suas unidades não tem mais amunição Eu vou atirar Todos os arqueiros Ficou por glória Sufri e morre, juntos Ou será que se matar eles sozinhos, esquece Leônidas tá quase morrendo Seria este o fim de Leônidas O Imbatível Esse monte de arbre atrapalha muito pra cá voar Atenção! Atenção! Espírito! Atenção! 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 Veja o que aconteceu! E você está tirando o que eles estão fugindo! E você está atrando! Faça a gente! Vem àqueles que os inimigos estão ficando! Vem àqueles que você está tirando! Mas o que você está atirando? Eles estão fugindo! Espinhos? 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 Venha para eles! Atirar ali... Uma carruagem corajosa aqui. Enfimem-se! Uma carruagem corajosa contra todas as chances. Chariotos, avançem! Chariotos, avançando! Chariotos, avançando! Ataca! Chariotos, avançando! Chariotos, avançando! Guarnição deles está todo rank level 9, sinistro! Deve ter lutado de batalha essa guarnição. Não! Bom, ver onde eles morrer está apurado. Spoiler de 300 aí, se você não assistiu. Como é que aconteceu? Talvez! Só não foi para os persas. Acabou! Acabou! Cuidado! Você está perdendo a criação! A vingança cabe ao garoto! A vingança cabe ao garoto! A vingança cabe ao garoto! Ela já está viva ainda. Só quebraram o cerco! Quem vem lá? Paris também decidiu vir para cima. Vou ter a conexão level 9 total. Essa aqui eu tenho menos carruagem. Mas o Paris não tem exército. Vamos lá! Mais um mapa cheio de floresta. Essa época antiga que ninguém desmatava, né velho? Foda! E agora esse reforço aqui é do Paris? Acho que ali sozinho deve ser o Paris. E aqui na frente deve ser a Guarnição. Não sei. Enfim, vamos descobrir. Tem que apinar um lote aí. Cadê o exército brasileiro? Para dar apoio nas tropas. Se for só o Paris, ótimo. O inimigo está recebendo reforçamentos. Não, não é só o Paris. Eu acho. É, não. Está todo mundo da Guarnição aqui. E vocês estão presos aí, né? Não dá para vocês passarem por aqui. Aqui. Vocês estão tipo num mega gargalo. Sinistro. É, fode muito porque eu não preciso flanquear eles direito. Enfim! Eu acho que o pai está aqui, mas o pai ainda não é da reforção. Para eles também estão de carruagem. Você está apanhando consideravelmente para um whatever de guarnição. É triste. Você está apanhando consideravelmente para aqueles que estão passando por um dia. Bota eles! Vá! Mercy! Vá! Atleta! Retreat! A espécie tem disparado suas unidades escondidas. Não se calma! Vá! Athena, me guia! Bota eles bem! Vá! Vá! Confio total, carruagem, só vamo! A gigante vem pra cá... Um Funko muito expulso deles aqui, velho! Vá! Vá! Prepará para morrer! Vá! 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 Tivé! Tivé! Vá! Tivé! Tivé! Essa guarnição de Troia aqui tá foda! Estão pegando uns terrenos muito bons pra eles! Isso é tão triste! Esse cara com 97 no que é isso? 97 deve fazer corpo a corpo na verdade! Fracassado! Ah, caralho!